Isso aí galera, vem chegando, pois hoje finalmente vamos testar uma torre de áudio Ufa! Da marca Pulse aqui no canal, a senhora Pulse né? Galera, por incrível que pareça, eu não tinha testado nenhuma torre de áudio da marca Dessas torres grandonas como essa daqui E a Pulse tem vários modelos aí no mercado Mas não estava casando, não estava acontecendo, não estava tendo oportunidades E hoje finalmente chegou o dia a pedido de vocês, por muitos pedidos Falando aí ó, Jeff, cadê as torres? Por que você só traz as menores ali da Pulse? E olha que foram várias caixas de som né? Praticamente todas as menores ali, eu já fiz análise Então ó, chegou a hora, vamos acabar com essa espera E vamos testar a Pulse Double Dash SP507 Fica comigo até o final do vídeo Pois então pessoal, a marca Pulse disponibilizou aí pro canal juntamente com a Multi né? Pra quem não sabe, a Pulse e a Multi é a mesma marca, a marca Pulse é subsidiada ali da marca Multi E aí ó, a marca disponibilizou gentilmente um cupom aí pros seguidores do canal Que é o Tecnologia com o Jeff de 20% Qualquer produto que você quiser comprar no site da Multi Você terá 20% Tanto nessa torre, que o link vai dar conta na descrição Vamos ficar aí até o final do vídeo pra ver se vale a pena você adquirir Então ó, vai estar 20% de desconto ativado já no link Sem ser necessário você colocar o cupom Mas se quiser comprar qualquer outra caixa de som, qualquer outro produto da marca Pulse Ou Multi, ou qualquer outro produto da marca Você tem 20% utilizando o cupom Tecnologia com o Jeff, beleza? Então galera, vamos conhecer aqui as principais características desse produto Vamos apreciar aí quais são as suas configurações A sua fidelidade de áudio, a questão do seu acabamento Tudo bem detalhado Na descrição também vai estar nos grupos de ofertas Se você quer economizar e pagar mais barato No Facebook, Telegram e WhatsApp Vale muito a pena você participar Pois eu compartilho em tempo real as melhores promoções de todos os dias aí no mercado Quando eu for comprar os produtos pra mim Eu irei compartilhar pra vocês também, beleza? Então vamos lá desembalar e falar aí tudo que ela tem a oferecer Então pessoal, a embalagem é essa Ela é bem compridona, né? Ela tem pouco mais aí de 1 metro de altura 1 metro e 6, se eu não me engano Contando com a embalagem, né? E aqui nas laterais Temos aqui, ó, as suas principais características Com o nome e tal Pulse WSP507 Sistema de som estéreo de 1800 watts RMS Aqui abaixo temos suas características aí Como dá pra perceber Sendo 1800 watts RMS Que a marca fala que tem Bluetooth 5.0 Temos aí dois drivers de 10 polegadas, né? Sendo aí dois tweeters também de 3 polegadas Conexões, ela é bem recheada, galera Olha só Bluetooth auxiliar USB TWS RCA Cartão micro SD E também entrada para microfone, né? Ela é compatibilidade aí de MP3 Suporte para karaokê Como dá pra perceber O suporte do Bluetooth Tudo aí bem detalhado Ela é bivolt E essa caixa de som tem as dimensões aqui, ó Como 1 metro e 5 É a 29 centímetros de largura E temos aqui a profundidade, né? De 33 centímetros Aqui ainda temos o peso de 11 quilos e 800 gramas Mas fique tranquilo Pois ela tem rodinhas e alça de transporte Para você levar aí para os lugares Bom A embalagem nessa lateral O bom também é que a Pulse disponibilize aí 3 anos de garantia Não é qualquer marca que disponibilize aí Esse longo prazo, né? Eu gosto muito da Pulse Exatamente por isso Aqui tem mais algumas informações Como conectividade e tal Efeitos de LED Reforço de grave Onde os úlfers Proporcionam graves realçados E sem ruídos Através da função Mega Bass Que ela tem a oferecer E aqui uma foto novamente Ilustrativa aí do produto Basicamente é isso Então bora lá tirar da embalagem Vale a pena ressaltar sobre isso daqui, ó Olha como ela vem muito bem embalada Parabéns aí para a Pulse, né? Na questão de plástico por ela inteira Juntamente com isopor embaixo E também tem o outro isopor Que fica na parte de cima também Show de bola Aqui temos, olha só Os seus acessórios São aí os básicos, né? Como é de energia E também temos aqui O manual de instruções No caso aí Um guia rápido SP507 Bora aqui então Tentar tirar esse plástico Vamos lá garota Muito bem Totalmente aí, ó Despida Só isopor lá embaixo Ih, olha que design lindo, cara Legal Gostei dessas letras aqui, ó Onde fica os úlferes Gostei da palavra Pulse, né? Deu um charme a mais Pode ser que vai ter gente aí Que não vai gostar Mas eu gostei Ficou bem diferente, né? Vamos dar uma voltinha aqui Nessa caixa Aqui na parte de cima Os seus botões A mesa Aqui onde fica o display, né? Temos aqui, ó No caso Dois tweeters, né? Temos a proteção Metálica Fica um tweeter aqui Outro aqui Dois úlferes de 10 polegadas Dutos de ar Tudo bem bonitinho Aqui na questão Do seu acabamento Eita Aqui Tá um pouquinho mal encaixado, hein? Eu acho que a Pulse Descuidou aqui Apenas neste ladinho aqui, ó Olha só Que pena É aqui na questão Do adesivamento, né? Olha só Poderia ter consertado isso aí, hein, Pulse Tenha cuidado Então, ó Acredito que não é em todas, galera Mas eles descuidaram aqui Nesta peça Olha só A questão aqui do adesivo O encaixe dessa peça aqui Na parte da Dessa Dessa parte aqui Que é De madeira, né? Aglomerada Então A adesivação nela aqui Na hora de encaixar essa peça Acabou levantando um pouco aqui Então Mais cuidado aí, Pulse Aqui na parte de baixo Olha só Tá tudo muito bem, né? Encaixadinho Só aqui que Acabaram aí Que eles descuidaram Vamos aqui dar uma olhada Na parte de trás Olha só Temos a saída e a entrada De áudio no tipo RCA Mas aqui abaixo Temos o logo da Anatel Juntamente aí com o modelo A chave liga e desliga E aqui temos a entrada De energia Damos aqui Mais uma volta Olha aí, galera Muito bem encaixadinho, cara Até a questão aqui Do adesivamento Nessa lateral Só naquela outra lá Que infelizmente Acabou descuidando aí E Aconteceu aquilo Mas tá bom Vamos aqui na parte de cima Temos a alça de transporte, né? Juntamente com a mesa superior Deixa eu tirar esse isopor Aqui na parte de baixo Vou tentar tirar aqui Com uma mão só Eita, lasqueira Pesado, hein? 11 quilos Bom, aqui abaixo Temos as rodinhas Juntamente aí A sua suspensão, né? As rodinhas lá Assim quando você inclina ela Você aciona as rodinhas Ela fica aí um pouco alta, né? Exatamente Para não pegar a umidade do chão Show de bola isso daí Os dutos de ar aqui Na parte de baixo também Muito bem Proteção metálica Muito bacana aqui Também tem essa adesivação Aqui na parte da frente, né? Olha só que bacana Muito bonita mesmo Bom, agora aqui acima Temos a questão aqui Dos suas funcionalidades Começando aqui acima como Duas entradas P10 Entrada auxiliar Entrada USB Para você utilizar pendrive Cartão de memória USB para você utilizar aí A função de recarregamento Da bateria Temos aqui os controles De volume do microfone Independente do volume Da caixa Show de bola São duas entradas P10, né? Aqui temos o controle de regra E controle de delay Show de bola isso aqui E aqui ainda temos Controle de luzes Equalizações pré-definidas Megabez Reforço de grave Controle de volume Ele tem aqui uma limitação Olha só Aqui temos a função repeat Voice change E a prioridade de microfone Esse voice change aqui A gente vê essa função Muito nas caixas de som Da Philips É bem legal Onde você altera a sua voz Ali na função de microfone E essa função prioridade Microfone também É bem bacana Para quem quer utilizar A função karaokê Palestras E quer deixar sua música ali De fundo E sua voz Dando prioridade Mais aqui abaixo Temos aqui O botão de controlar Os modos da caixa Juntamente aí Com o botão de stand-by Para você ligar a caixa Mas lembrando Que tem a chave Liga e desliga Na parte de trás Ainda temos o botão Play e pause Beleza Já aqui temos Para você retroceder A música E também avançar Para a próxima música Agora eu não sei Se ela tem a função Rádio FM A gente vai conferir Para poder retroceder Ou avançar As estações de rádio Claro Se ela tiver Bom E o display de LED Aqui na parte da frente Também agora Vamos ligar ela na tomada Vou dar uma olhadinha Aqui no manual E ver se ficou mais Alguma função aqui Sem eu falar para vocês Muito bem pessoal Plugada aí na tomada Já deu uma olhada Aqui nas funções E tem coisa boa aí Que eu vou falar para vocês Primeiramente Vamos ligar Apertou aqui o botão Stand-by Ah já aparecem As luzes de LED Olha só que legal A saudação sonora aí Padrão da pulse Que me agrada E eu acho legal também Está bem singelo Não está muito alto Às vezes ali Dependendo da caixa Acaba irritando Essa saudação sonora Que tem muitas caixas Mas aqui está bem aceitável E aí galera Ela tem essas luzes Como deu para perceber Muito bonitas Por sinal Onde aparece ali Nos dois tweeters Beleza E aqui nos dois woofers Esse anel aqui em volta Dos dois woofers Nossa Muito bacana Bonita Eu particularmente gosto de luzes E me agradou demais Aqui também Mas são bem fortes Para quem não gosta Tem como desligar Beleza Só apertar e segurar Os botões de luzes Mas tem vários modos Essa daqui também Me agrada muito Só de uma cor Eu até prefiro Só de uma cor Olha só Essa daqui também Legal né Olha só Tem vários modos Galera De ele estar pulsando Olha essa daqui Legal né Bom Vamos continuando aqui Galera É o seguinte Ela tem a função Trocar de passas Ainda bem que a Pulse Colocou essa função Que é tão simples Tão básica E com algumas caixas de som E acaba passando Despercebido E eles não colocam E essa daqui tem E essa função Trocar de passas Está aqui ó No Voice Change E microfone Prioridade Só você apertar e segurar No microfone First Que é Prioridade Aperte Segura Que avança Para a próxima pasta Essa daqui Se você apertar e segurar Você vai retroceder A pasta Show de bola Aqui nesses dois botões Se você apertar e segurar Você vai adiantar a música Ou voltar a música Sem retroceder a música É apenas um adiantamento Que você consegue fazer Aqui nesses dois botões Adiantar e voltar a música No caso ali Os segundos O minuto Se você quiser fazer Dessa forma também Sem avançar diretamente A música de uma vez Talvez o refrão da música Que você gosta Está na metade Então aí você consegue adiantar Através desses botões Um ponto negativo Ela não tem rádio FM Infelizmente Eu estava trocando os modos aqui Mas infelizmente Faltou a função rádio FM Por mais que nem todo mundo Escuta hoje em dia Mas a rádio FM não acabou Muita gente ainda curte Por mais que muita gente Não escuta Mas tem muita gente Que curte Então tendo essa função A mais Por mais que a pessoa Que vai comprar essa caixa Não vai escutar a rádio FM Mas pelo menos tem E de uma forma ou de outra Às vezes vai surgir um momento ali Que a pessoa vai querer Escutar a rádio FM E ela não tem Infelizmente Temos aí o seu display Que é simples Mas pelo menos tem E é funcional Tem essas luzes aqui acima Que eu achei bem singelas Achei bem bacana Gostei aqui Dessas luzes aqui acima Não é extravagantes Então me agradou muito Bom galera Tudo aí Explicadinho para vocês Vamos lá então Conhecer a fidelidade de áudio dela Espero que me surpreenda E você que quer fazer Uma melhor análise Utilize o fone de ouvido Como de costume 50-70 até chegar em 100% do volume Curte o som aí Muito bem pessoal 50% do volume Na Pulse SP507 Lembrando que na equalização Está no modo flat Trocando aqui ó Classic Roque Pop Jazz Live Clube Dance Brown Soft Flat Vamos lá então Reforço de grave ativado Já estava ativado Off agora Cara Com reforço de grave desativado Ela fica bem fraca nos graves Realmente com ela ativada Olha só Dá uma diferença muito grande Aumentando para 70% E aí Com a fidelidade de E aí Com a fidelidade de Aumentando para 100%. Aumentando para 100%. Baixei para 50% novamente. Bom pessoal, vamos lá então para as considerações finais. O que eu achei sobre essa caixa de som? Depois que eu terminei a gravação para vocês, na demonstração de áudio, eu continuei aqui escutando algumas músicas, avaliando a questão da fidelidade de áudio, avaliando também um pouco mais sobre a questão dos equalizadores pré-definidos que ela tem. Tem alguns pontos aí que eu achei super positivos, né? E tem alguns outros pontos que a Pulse precisa melhorar. E eu vou informando aí para vocês. Mas lembrando que essa caixa tem mais pontos positivos do que os pequenos pontos negativos. Mas vamos lá galera. É uma caixa de som que ela é bem potente. Temos aí uma potência boa. Fiz o teste aqui rapidamente dentro do meu apartamento em 100%. É o ambiente totalmente fechado, né? Para você utilizar ela em um apartamento em 100%, cara, você não consegue porque realmente o som fica estrondoso. Faz até tremer a laje, a parede e tal. Exatamente pela pressão sonora, pela potência que ela tem, né? Então, o ideal é você utilizar ela em 100% e também nem é saudável pela sua audição e tal. É você utilizar, claro, nas áreas externas. E a proposta dessas torres de áudio é exatamente para isso. Você utilizar na área externa, para jogar o som longe. Onde na equalização sonora que essas torres de áudio proporcionam é grave, médio e agudo. Se você procura uma torre de som que entregue subgrave, é bem difícil e é raro acontecer algumas torres. Tem algumas que até começam a querer soar um pouquinho de subgrave. Mas a maioria dessas torres de áudio, a maioria é para entregar médio, grave e agudo. E é o que acontece com essa caixa. Na questão dos seus graves, gostei. Porém, ela em até 70% você nota um pouco mais de grave. O som fica muito gostoso, por sinal, em até 70%. Em 100% ela grita bastante e ela começa a excursionar bastante ali a questão dos graves. Mas você sente um pouquinho ali que seja um grave um pouco mais de impacto. Em 70% abaixo, o grave começa a querer ser um pouco mais macio, mais agradável. Mas em 70% o som já fica bastante alto. Fica legal para você utilizar dentro de casa. Se você gosta daquele som que é alto, utilizar um som alto dentro de casa. Em 70% fica muito agradável, gostei demais. Inclusive quando você ativa a função Mega Bass, o reforço de grave. Nas equalizações, eu estava testando aqui, inclusive na hora que eu testei e mostrei para vocês. E depois testei um pouco mais em outros tipos de música. Digamos que ok, não está muito bem calibrado na questão das equalizações. Mas a que mais me agradou foi o pop e o dance. E juntamente o flat. O flat para mim está ideal, não mexeria ali na equalização. A não ser que o determinado tipo de música que você curte ali, se adaptar bem na equalização. E se agradar, você tem essa opção de selecionar. Poderia ter um controle remoto para você controlar a distância. Já que a Pulse não tem um aplicativo nativo para poder conectar com as suas caixas. Então ela poderia ter um controle remoto. A questão aqui também das luzes me agradou. Tem vários modos de luzes. Tem uns aí que pisca tudo junto e tal. Pode ser que para alguns vá agradar. Mas me agradou muito a questão das suas luzes RGB que ela tem aí. Muito bonita por sinal. O que eu posso falar para vocês também? A questão de trocar de pastas, que também é um ponto super positivo. Ainda bem que a marca Pulse colocou aí neste modelo, nessa função tão simples. E que ajuda muita gente que armazena músicas separadamente por pastas. Deu uma mancada aí de não ter colocado rádio FM. Eu estava esperando que ela viesse ali com rádio FM. Mas não tem. E aqui agora para a gente fechar. Vamos testar aqui rapidamente a questão do seu microfone, né? Temos aqui um microfone. Vamos lá testar. Ela tem duas entradas. Oi. Vamos ligar, né? Primeiramente. Oi. Teste. Muito bem. Ela está com um pouquinho de giado. Aqui na questão da sua... Deixa eu controlar o volume, né? Porque eu estou muito próximo dela. Agora sim. Isso. Ela é em 100% do volume. Se ficar muito próximo da caixa, é claro que esse giado vai aumentar um pouco. E esse giado só aparece quando eu estou próximo da caixa. A questão aqui do aterramento dela não está muito 100%. Não é uma coisa que talvez possa te incomodar muito, mas poderia ser melhor nessa questão. Mas na captação de voz está boa, né? Só está com esse pouquinho de giado aí na hora que a gente conversa, né? Olha só. Na hora que a gente para de falar, ela para também com esse giado. E aí, galera? Mas é bem pouquinho. Não vai ser uma coisa talvez ali, a não ser que você é bem ali. Digamos que esse gente vai te incomodar. Aquela pessoa que tem um toque, digamos assim. E aqui temos a questão do prioridade de música e também os efeitos. Olha só. Como eu falei para vocês que esses efeitos encontram em algumas caixas de som aí, principalmente da Philips. E aqui tem esses efeitos que é bem legal para você divertir na função caroquê e tal, com a sua família. É legal ter. Tem essa outra aqui, onde sua voz fica um pouco mais grossa. Eita. Tem essa outra que fica mais fina ainda. Jesus! 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 E tem essa outra que fica uma voz de roubo, uma voz de mal, uau! Tem essa outra aqui que é o normal. É minha voz essa. Mas é isso, galera. Para microfone não está muito 100%, mas dá para quebrar um galho aí. Dá para você divertir se não fosse a questão do seu... Esse pequeno chatinho aí, mas está de boa. Passa. Está aceitável. Mas poderia ser melhor? Poderia. Bom, galera. É isso. É uma caixa de som que, como eu falei para vocês, tem os pequenos pontinhos negativos, que é a questão desse chiadinho aí, como eu falei. É a questão de não ter controle remoto e não ter rádio FM. Mas do resto, acho que a Pulse até que acertou. Uma caixa de som extremamente potente. Um som com um agudo muito claro. Eu gostei. Presente, mas não é muito irritante. Não é muito irritante, não. Não é irritante, na verdade. Só que ela é bem potente. É uma caixa de som exatamente para você fazer festas. utilizar nas áreas externas, na chácara, num galpão, a festa de aniversário, algo assim do tipo. Garanto para vocês que você não vai ficar decepcionado aí na questão da sua potência. Então, está um som bem calibrado, digamos assim. E sabendo ali utilizar os métodos de equalização ou ativando a função Megabass, vai ficar um som bem mais agradável. Tem dos dois equalizações aí que mais me agradou, que foi o Pop e o Dance. Nessas duas ficou bem bacana. Mas, para você que quer utilizar em 100% do volume, outra dica que eu dou é a seguinte. Ativa a equalização Dance. Nas minhas músicas aqui que eu testei, ficou melhor. Agora, com ela em 70% para baixo, eu já não ativei nenhuma equalização. Para mim, no modo Flat, ficou perfeito, né? Então, sabendo mexer ali, ela vai entregar um som muito agradável. Gostei, não está ruim. O preço, digamos que está justo, né? Pelo que ela tem a oferecer. Só algumas bancadinhas, como eu falei. Função rádio FM, que poderia ser melhor. Ter um pouquinho mais de cuidado também na questão da construção ali, que às vezes pode passar despercebido, com monadas e varção ali, que ficou só um pedacinho ali, mas é uma coisa super de boa. Se passar um colinho ali já está de boa, é uma coisa pouca. Acontece. A gente tem que relevar também. E a questão de não ter controle remoto, né? São pequenos pontos negativos e mais pontos positivos nessa caixa. Quem quiser comprar, eu recomendo ainda mais para quem está procurando essa proposta e essas características que essa caixa de som tem a oferecer, que, por sinal, são muito boas, sim, e são aceitáveis. Ainda mais na questão de trocar de pastas, que quando é bom, é bom, a gente tem que elogiar. Quando é ruim, a gente tem que falar também. E por eles terem adicionado essa função de trocar de pastas, que a gente sempre falava aí, que não são todas as caixas que são da marca Pulse, que não tem, né? Que é essa função. Então, eles colocaram, estão aí atentos. Tomara que continue aí com essa pegada, beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Se quiser comprar para você, o link para a compra vai estar na descrição. Não se esqueça aí do cupom. Quem quiser comprar qualquer outra coisa aí no site, mas no link que eu deixar aí vai estar ativado os 20% de desconto, beleza? Qualquer dúvida que você tiver sobre esse produto, deixe nos comentários abaixo que eu irei te responder. Uma boa caixa de som, uma boa caixa, uma boa torre de som da Pulse e que eu recomendo e pode comprar aí se você está procurando potência, graves, agressivos e também bons agudos e médios, né? Bem calibrado aí nessa questão. Valeu, galera. Faixa e abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.